olá! isso é o Zé Pramaix, aqui no canal e hoje não estamos aqui com o Daycare vamos aqui no mundo de vocês Tchau, tchau. 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 O Homem vai ganhar o Homem! O Homem vai prosseguir, tá galera? Vai prosseguir. Não! Agora que eu vou! Eu to confiante! Vem! Não vou! Não vai! Não vai! Ele tá comando, vai! Caraca! Que interessante! Não! 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 Tenta! Tenta! Vira! Vira! Vira a bola seus bichos vagabundo! Eu tenho que ir pra vir Vira a bola! Vira! 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 Eu também toco fome Vira! Eu toco fome! Eu toco fome! Eu toco fome! Vira! Se eu copie tudo que eu faço na verdade, não sei não! Vira! Vira! Se eu não! Aqui na vida real! Vira, se eu gostar em ter! Eu só doou só porque o seu futeu é mexer! Eu e os outros vagabundos não iam puder não! Pizza, pizza, pizza de centauri, pizza de centauri O que é isso? É daí? O que é isso? 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 Ontem, uma creche foi atacada por um grande monstro vagabundo O seu ator disse que as crianças conseguiram escapar No entanto, o monstro ainda está solto Cuidado Pois os monstros é seguida por seus fiéis servos Se você ver um monstro de monstro com a polícia imediatamente Mantenha todas as minhas, as minhas, as minhas fechadas, as minhas fechadas Eu posso matar o seu grupo Nossa meu, o que é isso? O que é isso? Vem, eu devia ter uma esquina fora Agora não tem nenhum impacto de beijo Pra matar o bicho Ô cara, sai Vai aqui pra cima, seu bicho Caralho, acertou Ó Dá licença Por favor, dá licença Sai Eu não quero morrer nesse jogo Ô A Prof não vai aparecer mais Os bichos vagabundos Vamos atacar Chega a Prof Desapareceu Aprofitei pelo esporte Foi trabalhar ali Pro escandô Deixa eu não ir sozinho aqui E o bicho aqui com o sonho matrix Fazem caras Na peste do grêmio Oh my gosh O monstro O monstro Ponto, ponto O velho da bagulidade Aaaaaah Aaaaaah Eu to pensando que correr Seria da mão Aaaaaah Aaaaaah Vou fazer minha creche Vou apagar o sonho Vou deixar por mais um passo Eu se matei de um monte De caras Que medo Que eu tenho que ficar perto De todas as crianças Para esse corredor Daqueles vídeos Caras Que eu vim te cagando De medo Com esse corredor Bijao Vem Sai fora 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 Tem um monte Tem um monte Filha da mãe Cagando PLEU Bota o carro De baseball Na boca Né bicho Bicho Está em cima Bicho Está em cima Veio Bicho Ele soltou Para baixo Galera 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 Os bichos Estão espontando Para qualquer lado Pode vir Toma 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 Seu bicho Tô atrapalhando Eu tô gravando Um vídeo Pelo amor de Deus do céu De 86 vidas Só se matando de medo De caras Diz mais Uff Estavam escorrendo de medo Naqueles corredores de gás Que antes É Sara Eu Estavam sendo atacados Eu sou o cato Acudo Atacar? Por quê? Estava se cagando De medo Bem na hora Que eu tava se cagando De medo Vocês viram a satisfação Quando começou aquele negócio Na minha sursa Caraca Pula Tô tão ruim Véi Tava Não é mentira Você tem que acreditar Nossa Pode se brincar Não pode se pensar Hora de dormir Vá pro quarto Parece cagar Seguinte e quatro Quinta e quatro Um monte de estacos de beisebol Na minha mão Que eu não estou jogando beisebol Eu estou dormindo Você tem que acreditar Fazer o que eu fiz Tentar prejuditar o pai de família Pra se dar bem Eu não quero a sua vez Você viu que eu tô tendo bem O que eu fiz O cara trabalhador Foda da família Eu tentei prejuditar ele Pra quê? Pra se dar bem Você tem que acreditar o que eu fiz Só que o final Eu mostrei que isso É, nenhuma pessoa está ali fora Como eu já passei Só o branco Já passei por aquela exceção De estiver fora Sem seguir fazer nada E do nada Eu acordo na minha cama Novamente Sem estar Na verdade é diferente Na vida real Você acorda no mesmo lugar Tá? Nossa O bicho Eu estou fazendo isso daqui Né? Quer dizer Não é É o bicho cagando Pra fazer O bicho cagar Pra se matar É isso que ele está fazendo Oi Bem-vindos Por baixo Por baixo Novo de real Sim Quando eu esqueço Eu abro a porta Da minha escola Faço um negócio Tipo isso daqui Atravesso A porta Vamos fazer o que então Não está jogando Em computador Menos eu Estou jogando Em tablet Que me embrancou Aqui também Jogando em tablet Pelo menos não tem anúncio Pelo menos não tem anúncio Quer dizer O robó que só tem anúncio Para computador Pelo menos não tem anúncio Para celular Para mim Vamos fazer E aí Carna Maravilha Carna Maravilha 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 O que eu faço lá Muita Maravilha É só tu ir lá pegar o gueto. Tipo, 94 vivo. Anjo, eu tava coitento. Vocês viram aquela parte que eu tava tomando dano ali? Dan, dan, dano, dano. Ah, não, não posso deixar isso na boca. Vai brigar e vai me matar no copo. Eu nunca mais vou jogar isso. Brincadeira. Acho que não é realista. Mas se eu tivesse pensado... Realmente aqui eu ia tomar um copo. Nós já estamos aqui, estamos subindo na bagarça. Que? A bicha tá atravessando o chão. Tá ficando olhando esse bicho aqui. Movendo espaço até se foda o negócio de colocar o outro. Pra lá e pra cá. E repete da porcaria da TV que só funciona. Que só roda coisas de criança e mais nada. Roda nem BBB e nem gelé. É, tu tá... Tu tá... Menos que a minha vida, né? A minha vida tá nesse tamanho. É, pra até o Rodrigo também vai ter, eu acho, né? Só por causa que eu não consigo ver a minha vida. Talvez por esse negócio de ser dono. Mas não consigo ver o nome do original. Que nem com o meu best-se-caro e dessa moça aqui da... Com a minha vida. É, não tá na minha vida. Por amor de Deus, eu quero ficar falando o negócio. Nossa, não vamos morrer aqui nada. A gente vai conseguir vencer a comer. Se a gente morrer não tem problema, a gente vai renascer no lugar de choque. Vai ter que começar tudo de novo com o cara. Vá pro elevador. Vá pro elevador, bichos. Vão pro elevador. Não tem mais como sair se você entrar no elevador. O elevador tem negócio do bicho que deixa as crianças trevas. E os bichos estão nascendo alma e gado. Tá tudo piscando a luz. Na porcaria do jogo de terror. Que nem é um jogo de terror, é um robô. Só tem coragem de jogar isso daqui e mais nada. Primeira vez que eu tô jogando pra vocês, tá galera? Esse jogo aqui. Só sei que eu tô se matando de medo. Tá bom, rabo, corpo e elevador. Ainda é que eu tô lá encostando a paninha com o cagado aqui. Se eu não acho, o que você tá fazendo, seu filha da mãe? Nossa, vem. Nossa, caiu o Gokushin Skytani? Quer dizer que você é o Super Saadinho então? Ou tu é um monstro? Tem o poder da V-Lax do... MGC... 4... 6... 6... 7... 7... 7... Sei lá o negócio. Tu tá mostrando esse... Nossa, que... Desaparece, tá vendo? Não aparece? É pior pro seu adulto e melhor pras crianças. Quer dizer, é pior pras crianças. Só que eu tenho que passar por esse corredor de break rooms e correr pela sua vida. Pra quem não conhece as pretas, aquele negócio que eu gravei ali, eu corri no corredor 6 ou 10 milhas no hospital. Espera aí. Onde está a Sara? Tem que passar aqui no final. Por favor. Tu não tem que estar aqui no final. Já terminei as 6 milhas no corredor de elevador da porcaria do jogo. Eu... Sou o primeiro aí, espero que os... Caralho... Caralho logo naquela... Não quero morrer nada. Só tem 25 moedas... Por tomar cagaço. É muito back rooms, Danny. É muito back rooms. Sim, vou tentar passar aqui. Eu tô pensando em... Eu volto embaixo pra pegar um... Na comida. Tá bom. Você fica aí? Tranquilo? Sim. Tá. Tô gravando. Mas eu tô gravando. E pra lá dentro também, as coisas... Erradas... Que... Que também apareceu aqui. Então vamos correr aqui nesse corredor. Nem parece... Parece aquele level que tem aquelas criaturas... Sabe? Aquelas criaturas que tem um monte de mão. Um nível que... Você se pega, você é descratepado. Eu tenho tags de besta. Acho que é melhor ter uma picareta, né? A picareta secreta. Ninguém viu. Pega a picareta. Maneira... Fu... Maneira funciona... Fui. Maneira funciona natural. Mas ele não funciona com essas... Coisa aí afiada, né? Mas ele cai. Então... Aqui do outro lado. Só sei que eu já passei por essa partezinha aqui que tem trem Que eu já joguei muitas vezes e nunca consegui vencer Entrar aqui no carrinho Uou, um mini Minecraft Estressou minha por causa que eu jogo muito Minecraft Entrei em carrinho antes de tudo um, tá? Eu tô correndo a velocidade da luz, véi Olha isso daqui Que? Vou esperar tudo um Nossa, porque ninguém foi comigo? Agora eu tô cagaz Pelo menos os outros não estão cagaz Eles vão me ajudar nessa enfrentação Ah não, sei Agora que tem que fazer aquele parcozinho idiota Que eu nunca vou conseguir Aquele parcozinho ali ó, de lava lá embaixo Vamos ver se está muito perto de sair daqui Agora Vamos subir se eu do novo Água no final Vou jogar no final Quero Nossa, olha Ela quebrou a cegra que eu gosto Só dois bilhões de palavras Agora eu me mando A festa chovendo Eu odeio, véi Eu odeio isso daqui Eu sei que eu não vou conseguir Eu sei que eu não vou conseguir Vai Uma só A gente está caindo É melhor a gente ter dois anos né Se jogar um vagabundo Só deixa a gente Não é difícil Não Não é difícil Não é difícil Eu me deixei É melhor a gente ter um o tempo É melhor A gente ter um jogador Não é difícil É melhor Isso é descer Você já